Música Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon Eu sou o Davi e a gente vai falar sobre Magic e mais vídeos de spoilers de Eldraine Eu só vou falar de cartas que eu acredito que tem potencial para jogar no Standard ou em outros formatos competitivos Então a gente selecionou 4 cartinhas Mas antes de falar disso, só destaque, eu estou meio zorado porque a gente teve evento da Expo Geek no domingo E eu estou bem cansado, aqui na loja foi bem movimentado o evento E também vai ter vídeo sobre isso que eu estou preparando E vamos fazer a nossa magia que também tem assunto importante para falar disso Vamos lá Entra no nosso site www.ledragonbrasil.com.br Você acessa nosso estoque, cada dia que tem mais novidades, coisas boas, bacanas rolando E tem uma novidade, só que ela é bem ágil Se você der mole, azar o teu, meu irmão Porque esse desconto que vai rolar é bem relâmpago mesmo Seguinte, se você usar o cupom TCG Presta atenção, tá aí ó TCG, tudo maiúsculo Você ganha 20% de desconto em todas as singles do site Todas Pokémon, Yu-Gi-Oh e Magic Não importa qual coisa Só que tem um problema Esse desconto, ele é válido só até amanhã, meia noite Ou seja, chegou na quarta-feira, meu amigo Você já não vai poder usar mais esse cupom Não é cumulativo com créditos Se tiver um crédito na loja, senão vai poder usar o cupom E ele vale tanto em compra em dinheiro quanto em cartão E esse desconto se acumula com os outros descontos do site da loja Então, por exemplo, você já tem lá 30% de desconto em uma carta Você vai ganhar mais 20% em cima disso Então corre lá E usa logo esse cupom Que você só vai ter esse lance pra usar A partir de hoje Tá vendo esse vidinho? Usa o cupom hoje ou amanhã Senão depois você vai ficar na pista Beleza? Então, vamos ao nosso assunto principal de hoje E até pra... Falando rapidamente também Pra não esquecer A gente tá organizando pra fazer um evento grande na loja Outro evento grande Do dia 6 de outubro Novamente, o evento em si é entrada gratuita Se você quiser só passear, ver as coisas Vai, vão ter estantes Food truck, igual a gente teve no... Na nossa expo da Elder Dragon Ou seja, comida, se você quiser comprar Vamos ter mesas de board game E pra galera do Magic Vai ter o release do Trono de Eldraine E a inscrição vai ser show de bola 120 reais Que pagar antecipadamente pra gente 130 no dia, se ainda tiver São 16 vagas apenas Premiação Você já recebe o kit com 6 boosters Oficial do pré-reliço Mas Você recebe Um booster só de participar E um booster vai pra pool da premiação Então, ó 120 reais apenas São 8 boosters É bastante coisa Da coleção nova Trono de Eldraine Galera do Yu-Gi-Oh A gente vai ter a Superliga E o Yu-Gi-Oh no mesmo dia Também Porque a gente vai ter de 9 horas da manhã O Magic 14 horas da tarde A gente vai ter A Superliga Yu-Gi-Oh Inscrição 30 reais Mesmo esquema Dois booster Um de participação E um pra pool da premiação Até 4 rodadas Corte pra top 4 Pra os melhores aí Disputarem a premiação E além disso Mesas de board game Pra galera Com inscrição de 2 reais Por participante Pode jogar board game A tarde inteira Na loja Então vão ter Mesas de board game Vai ter Magic Vai ter Yu-Gi-Oh E vai ter comida Vai ter stand Bacana Pra você comprar aqui seu figure Não só a loja Elder Dragon Mas vão ter outras Pessoas também Vendendo aí No nosso espaço Beleza Então vamos falar Do nosso assunto principal Que é Spoiler de Trono de Eldraine 4 cartinhas que eu separei Deixa eu abrir aqui Pra eu olhar Como eu falei Hoje eu tô meio cansado Então obviamente Nosso vídeo vai ser Muito gigante Vai ser bem Sucinto Vamos começar primeiro Com ele O Playzol Que é Garru Que cansa de Huntsman Que é um dos caras Principais da história É um cara clássico Muita gente conhece Gosta E o Garru Que vem com uma carta bacana Não falei no vídeo anterior Deixei e guardei ele Pra falar nesse vídeo Até porque eu queria Ver mais spoilers Na coleção É um Playzol Que é de seis manas 4 colores Um preto e um verde Estou lendo ele aqui Com lealdade 5 Habilidade 0 dele Você já cria Dois tokens De lobo 2 barra 2 Preto e verde Isso já é bacana Mesmo se eu não conseguir Chegar no ultimato dele Porque você já tem Dois fichinhas E se ele morrer Ele bota Marcador de lealdade Em cada garruco Que você controla Então se tiver Um dos garrucos Irrelevantes Pois algum comando Que pode ser relevante Você vai botar Marcador neles também E aí é a única forma Que você teria De chegar no ultimato dele Ao não ser que você também Tinha uma temporada De multiplicação da vida Que ele entraria Com dez marcadores Por exemplo Mas o ultimato dele É menos seis E você ganha um emblema Que todas as criaturas Vão ter mais três E trempam É um emblema Bem forte Enfim Mas lembra Que guerra da centelha Guerra da centelha É cheia de cartas De proliferar Lembra aquele terreninho Você paga quatro Proliferar Lembra disso Porque esse emblema Do garruco É bem forte E a habilidade do meio Por que eu deixei ela Por último Porque pra mim É a melhor habilidade dele Que você destrói uma criatura E compra a carta É fantástico Né filho Tudo bem É seis manos Mas é aqueles seis manos Que você já vai ter Um efeito realmente Que vai ter pelo menos Substituir a carta E cores preto e verde Diferente de outras cores Principalmente por causa do verde Você consegue rampar mais Aquela coisa Funciona numa shell diferente Eu acredito que você É a carta aí Com boa qualidade Ainda mais Porque tanto que ele faz Os tokens A gente se defende De várias formas Ele é bem legal Bem bacana Não Não é Tão Vamos assim Não é que é tão ruim Mas ele é bem melhor Por exemplo Que aquela Xandra de M20 Que o pessoal gosta de babar E ela tem uma habilidade Muito relevante Né Próxima carta Que a gente tá vendo aí É E é engraçado Porque ela foi espalhada Eu acho que mais Pro fim do dia Né Giant Killer Cara Essas cartas Que você combina Efeito Que você pode usar Aventura E depois Vamos fazer A criatura em jogo São muito fortes E eu achei Esse bicho Muito bom Porque primeiro Você pode Ter ele Como opção De remover Criaturas grandes E vamos lá Vamos dar um hint Tá saindo umas criaturas De custo Não muito alto Mas que já são grandes Fortes Tem um bichinho 4x4 Como eu vou falar Nesse vídeo hoje Que ele com certeza Vai entrar no próximo vídeo Spoiler Que é muito forte Muito bom E ele consegue destruir Porque ele destrói Qualquer criatura De poder 4 ou maior Você imagina o seguinte Você paga 3 manos Destrói um bicho Do cara E de brinde Em qualquer momento Do jogo Você pode No seu jogo Claro No seu turno Você vai poder Pagar 1 mano E botar uma criatura Que é relevante Mesmo no late game Porque ele pode virar Qualquer criatura Pagando 2 manos É muito boa Essa carta Nossa senhora Se houver a possibilidade Do mundo white De existir Essa carta aí É o drop do deck Junto com aquele outro bicho Que saiu lá Em lealdade Na época Mas muito bom Muito boa Essa criatura Muito boa mesmo Só não é melhor Que o próximo cara Que a gente vai botar agora Que é o Murderous Rider Porque se o Giant Killer É uma coisa assim Talvez um pouco Mais específico O Murderous Rider Destrói qualquer criatura Plenswalker Por 3 manos Mas drawback Você perde 2 vidas Nesse efeito Mas pô É 3 manos instante Né filhote E por ser uma aventura Você ainda pode conjurar Depois do exílio O Murderous Rider Que é 3 manos 2, 3 Life Link Se bater Dá um cotoco Já recupera aquela vida Que tu perdeu E o melhor de tudo Se ele morrer Se ele for exilado Só morrer Você coloca ele No fundo do Grimório Do seu dono Cara Claro Se botar no topo Seria A carta seria Overpower Mas só o fato De você poder ainda Ele tá lá no deck Talvez você embaralhar ele E ainda poder comprá-lo De novo É muito bom É muito forte Essa carta Essa carta é ridícula Muito boa Mesmo Tá E claro Eu achei que Se ele fosse pro cemitério Eu não necessariamente Eu não necessariamente Acharia ele tão relevante Até porque Não Minto Tô falando besteira Porque Se você der o efeito Que volta a carta Pra mão Você pode usar de novo O efeito de aventura E depois O efeito dele De No caso De fazer a criatura De novo Porque ele tá no exilio Ele faz isso Pra evitar que ele seja Muito apelão Muito De você poder Toda hora Ficar sendo exilado Fazer o efeito Eles fizeram Esse negócio dele Pro deck de novo Ainda assim Excelente A carta que você vai poder Contar de poder jogar De novo no jogo Então ele é muito bom Só que Não é Você viu como eu tô tão cansado Que No meio da descrição Da carta Tô lembrando da esposa Por que a carta foi feita assim Mas a carta Mais ridícula De hoje Que eu vou falar pra vocês Que pra mim Eu acho que a melhor carta Da coleção É a que vai aparecer agora Na tela On Supposed at Time Primeiro que é mais instantâneo Você pode jogar A qualquer momento Segundo Segundo É Começou o jogo Você Num jogo de uma mágica Num jogo ainda E tiver ela na sua mão Você já tem oportunidade De jogar ela Sem pagar o custo de mana dela E aí O efeito dela é Olhar cinco cartas Do top do seu grimório Você pode revelar Uma criatura Ou um terreno Entre eles E colocar ela na sua mão Coloque o resto Do top do seu grimório Numa ordem aleatória Cara Isso é muito forte Mas essa carta É tão forte É tão ridícula De boa Que ela joga Standard Ela joga Modern E ela joga Legacy Joga Comanda E joga o que for Talvez comanda E a menor probabilidade Justamente porque Lá ironicamente Você só pode usar Uma cópia No meio de 99 Mas Nos outros formatos Se você vai usar Quatro cópias Você vai querer usar isso Tanto pra já no início Fazer essa jogada Ridícula Por zero mana Quanto durante o jogo Não custa nada Dois mana Tu vai olhar cinco Pode fazer no final Do turno do oponente Escolher uma criatura No terreno E botar na sua mão É muito boa Essa carta Essa carta É excelente Muito poderosa Só essa carta Aí pra mim Ela já Bota a coleção Em outro nível Não vou dizer Que a coleção Ainda é Pô caraca Minha govern power Mas estão saindo Cartas bem interessantes Com power level Esse negócio Esse negócio De você poder jogar Aventura E depois A criatura Eu já acho Muito forte Tá Então é uma coleção Forte Ainda não dá pra dizer Se ela é tão forte Quanto o War of the Sparks Mas ela Já é melhor Com a monquete Da vida E interessante Essa coleção Não vai ter Como o pessoal Falou do Aulente Isso já faz A gente pensar Que aqueles Dex tricolas Vão ter realmente Muito problema Nesse metagame Por outro lado Convém lembrar Que provavelmente Vão ter terrenos Pra ajudar tribos Não acho Assim ainda Difícil de dizer Se realmente As tribos Uma tribo Vai vingar Por conta disso Por enquanto Não sai nenhum vampiro Então aquele deck De orzópolis Tá lá na mesma Por isso que eu tô lembrando Sempre rebobinando Nossos comentários Nossos estudos Mas eu acredito Por quê? Porque quando eles Voltarem em Teros Agora em janeiro Eles vão lançar Os cinco templos Restantes Então provavelmente A gente vai ter um metagame Mais lento mesmo Tá Nova E outra coisa Tem gente Eu vi artigo Que tá subestimando Achando que os decks Estão mais lentos Estão mais lentos Estão Mais monohead Sem ter carta Nenhuma E olha que eu ainda Pode acontecer Tem da carta Para o monohead É um deck É um deck Rápido E matador Ainda no T2 Fica esperto Contra isso Que a gente viu Que tem muita carta Já sobrando Para pool de monohead Mesmo com a rotação Em outubro Então tem que ficar esperto Contra isso O que você vai fazer O que você vai fazer com o deck Tá Mas não serve cartas legais Que é o que a gente está vendo No caso do Mother's Ride Giant Killer O fato do cara ter Life Link Ajuda Entendeu Então isso aí Pode ser Também É ajudar Contra essas estratégias Como o Red Da vida Que vai complicar Na hora das contas Beleza Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Não deixem de curtir De dar Um se inscrever Se você não se inscreveu Clica lá no sininho Para você também saber Dos próximos vídeos E até a próxima